Olhar atento e arremesso preciso. Essa é a bocha paraolímpica. Daniele Martins vai representar o Berlândia e o Brasil no torneio internacional que acontecerá em Montreal, no Canadá, entre os dias 26 e 29 deste mês. A atleta foi convocada para integrar a seleção brasileira. Eu estou bem emocionada por essa convocação, esperançosa, estou me esforçando ao máximo aqui nos treinamentos para chegar lá e obter um bom resultado. E quero representar bem a nossa cidade, o nosso país. Mas antes da viagem para o Canadá, Daniele treina em São Paulo entre os dias 20 e 23. Esta é a sétima vez que a atleta participa de competições internacionais. Daniele tem um extenso currículo no esporte e uma coleção de medalhas. Disputou as Paralimpíadas em 2012 e ficou em 16º lugar. Trouxe ouro na modalidade individual no ano passado pelo brasileiro, que aconteceu em Recife, Pernambuco e prata em dupla. No regional, em julho do ano passado, conquistou ouro em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ao longo dos 11 anos no esporte, são 20 medalhas. A auxiliar que desempenha a função de calheira é Sandra Martins, mãe da competidora. Ela é uma das maiores incentivadoras da atleta. Mesmo antes de ser calheira, eu sempre procurei acompanhar desde o início, todos os jogos, todos os campeonatos. Desde 2004, eu acompanho a equipe como apoio geral. Aí, a partir de 2010, eu comecei a ser calheira mesmo. Peguei essa função, que era da minha outra filha, né? Minha filha caçula. E diz que não pode sugerir jogada durante as competições, somente auxiliar. Durante os treinos, até eu olho, até a gente ajuda um pouquinho. Mas na hora do jogo mesmo, é só ela que comanda o jogo. Eu só faço os movimentos, coloco a bola que ela pede, no momento que ela pede. Tem bastante regra mesmo, a gente tem que tomar o maior cuidado para não tomar penalidade. Após o torneio internacional, Daniele tem outras competições neste ano. A Copa América, nos Estados Unidos, em agosto. Mas o próximo compromisso será o regional, que acontecerá aqui em Uberlândia, de 27 a 30 de julho, no Sabiazinho. Estou trabalhando o máximo em todos os aspectos possíveis, tanto técnicos como emocionais, estratégicos. E eu quero fazer bonito para a gente.